Olá, eu vim fazer outro daqueles vídeos de conversa porque eu acho que gosto demasiado de falar com vocês mas o assunto que eu hoje trago deixa-me bastante feliz eu fui convidada para o grande casting final Model Tour de Portugal 2013 da Character Models eu parei em Maio, não sei se foi em Maio, mas sei que foi tipo, já estava calor mas ainda não era verão porque eu lembro-me super bem do que estava a usar, mas eu lembro-me muito bem de estar no Casca Shopping e estar a comer um velado de iogurte com cobertura de esquadro branco, eu lembro-me de tudo, não sei porquê e eu estava a andar muito bem e uma senhora da Character Models veio falar comigo eles tinham tipo uma banca montada e a senhora veio falar comigo e teve-me a explicar o que era a Character Models é mais no ensino deles, como é óbvio teve-me a explicar o que é que era, teve-me a explicar o que é que se fazia e depois eu acabei por dar os meus dados, o que é que eu calçava, o que é que eu vestia mais ou menos em que parte de Portugal é que eu morava, os meus contactos, o contacto de um encarregado visto que eu sou menor e o meu nome, e-mail, essas coisas todas e depois tirei uma foto de frente, de perfil, de corpo inteiro e eu vou fazer pose porque as outras três que eu tirei estavam com o rosto normal mas isto foi em maio e acho que havia um desfile em setembro que eu tinha de me inscrever para participar no desfile mas esqueci-me completamente com os exames e com o regresso às aulas eu esqueci-me completamente do desfile e ontem, quarta-feira, eu estava a ter um dia assim meio... para baixo e antes do treino eu recebi esta mensagem que foi tipo... oh meu Deus então o K5 vai ser dia 12 e vai ser no chiado e é para levar ou calção curto ou mini saia um top de alças, saltos altos acho que também é para levar biquinho o cabelo lavado natural, elástico de cabelo para rabo de cavalo pele natural sem maquiagem contamos contigo, character eu nem posso acreditar-lhe porque não posso acreditar-lhe é pá, eu sei que isto é só um casting, não é assim um trabalho mas é pá, já é tipo o início, já é uma entrada, é uma porta a abrir-se para mim e eu estou tipo... bem feliz, como vocês já podem ter reparado eu estou a pensar em vlogar o meu dia mas para vos mostrar o vlog eu tenho de arranjar um editor de vídeos para pôr os vídeos todos juntos por isso vamos ver como é que isto vai correr eu vou vlogar na mesma eu tenho de arranjar um editor de vídeos porque vocês merecem por quase 700 não, não é quase 700 665 subscritores muito obrigada a sério, muito, muito obrigada pronto, eu vou a Lisboa é doidoce este sábado era giro que eu encontrasse uma ou duas subscritores provavelmente não vai acontecer eu só tenho receio de uma coisa tenho receio de toda a gente ser tipo das outras meninas que serem todas mais magras que eu porque é assim eu não sou gorda mas também não sou a típica o típico estereotipo de uma modelo não sou esquinzelada, não tenho os braços fininhos não pareço desculeta a andar e sinceramente sinto que a senhora lá no quando chegar ao shopping tipo, vai falar mais por causa da minha altura não tanto por causa da beleza ou de ser magra porque tipo, são as sénias que eu não sou, né? e... estou um bocado... estou com receio ainda não vou sozinha mas acho que vai ser bom para conhecer pessoas novas estou tão nervosa mas já eu vou vlogar vou estar em Lisboa vou fazer compras depois provavelmente vai haver um hall isto é tudo tão interiorizar na cabeça já boa gente que me deu os parabéns boa gente, pronto as pessoas que eu aconselharam os parabéns e tal e depois há pessoas que se metem a implicar por causa da inveja ah, não sei o que melhor exercício é nada especial para estes castings deixando um like para deixar eu só queria dizer isso queria dizer que estou contente no próximo vídeo provavelmente vai ser ou vlogs ou um hall e... obrigado muitos beijinhos até o próximo vídeo obrigado pelos 660 e tal suscritores é um vos muito e até o próximo vídeo tchau